Olá mundo, estamos em volta Eu com a minha gritaria de sempre Pra ver se tu acorda daí na verdade, na verdade falando Eu te peço desculpa porque realmente eu tô com muita preguiça Eu tomei café, só que o café não bateu Eu tô agora esperando o café bater Só que o café não bateu hoje Ai eu tô tipo misericórdia, eu vou ser consumida pela preguiça Não, vamos Ó, me sinto até melhor aqui conversando contigo Deixa eu te falar, eu vou explicar todo o enredo Pra eu poder gravar esse vídeo aqui pra ti Seguinte, eu postei umas imagens, umas maquilagens lá no meu Instagram E pedi pra vocês votarem, né? Que eu queria saber o que vocês usariam, o que vocês não usariam E aí teve uma foto que eu... Gente, sério, eu vou postar aqui, ó Tá aqui, ó, essa foto dessa maquiagem aqui Maravilhosa coisa, a mar linda Que eu fiquei assim, ó Eu quero tentar fazer E é por isso que hoje eu vim a gente tentar Reproduzir essa maquilagem aqui que parece ser muito difícil Mas nós é de conseguir Não esquece de você se inscrever no canal se tu chegou agora Seja muito bem-vindo Se ou bem-vindo-se Vamos rumo aos 3 milhões da mana E ó, super importante tu se inscrever Viu que eu estou aqui sempre contigo Te fazendo companhia, visse? Então vamos lá, se inscreve logo Tá, é o seguinte, eu vou começar dando um zoom Nessa maquilagem, eu já reparei que tem pouco brush Ai, minha gente, tu sabe que eu gosto de uma chinelada A chinelada é essencial para o meu viver Só que tem pouca chinelete Na verdade não tem quase nada Hoje a gente só vai abusar do que? Do contornamento facial Exatamente isso Mas, sério Se meu olho fosse um pouquinho mais puxado assim pro lado Que nem o dela Ai, ia ficar coisa mais linda O meu olho, ele é mais coisa assim Mas ia ficar bonito do mesmo jeito Vamos começar? Eu já preparei a minha pele Eu vou tentar reproduzir daqui Tu tenta reproduzir daí Tá bem, vício ou não? Tá preguiça pra mim? A sobrana dela tá lá pra cima Tu sabe que eu gosto Se tu não gosta, tu não faz Então, ó Eu vou começar preenchendo Antes de fazer a minha pele Pra não dar cagada Ai, venho aqui penteando Tô bem pertinho de ti Quase aqui, ó Tudo no meu crânio Mas só pra vocês verem como é que vai ficar Ó, eu tenho esse creme Eu nunca sei o nome disso Que deixa os pelos lá pra cima Pega aqui com o pincel E aí começa a trabalhar essa sobrana Deixa eu te falar um negócio Eu cortei demais a minha E aí tu vai ver que no início Ela vai ficar toda capenga Tu tá vendo, ó Que começa a ter pelo aqui pra cima Ou aqui pra essa parte daqui Ela começa pra cima Exatamente Se tu queres esse efeito assim De sobrana, tá vendo? Pra cima Não corta E aí deu nisso, né? Agora eu quero Minha sobrana toda pra cima E não tem pelo suficiente Tu tá vendo? Pra ela ficar bem selvagem Mas tudo bem Minha, tudo bem Nada Tô quase chorando Olha que gata selvagem Você gosta desse efeito De selvagedoria Ai, eu gosto Ai, meu Deus Tu tá vendo a diferença? Ó Vou olhar bem reto aqui pra te ver Olha Passei só um pouco de coré Ai, gente Eu tô sentindo que vocês Tão dentro do meu próprio útero É que eu tô muito perto É, mas eu quero que tu veja Com mais nitidez É, o que eu ia estar falando? Ah, eu passei um coré, ó Aqui nas pálpebras E ao redor da sobrana também Pra fazer minha pele Eu vou misturar a base da Nina Com a da boca rosa A da Bianca, ó Ela é um pouquinho mais grossa Tá vendo? Vocês viram que mudou a embalagem? A fórmula continua a mesma Porém, eles tiraram essa Essa embalagem de pump Que tava dando muito problema Mas como ainda tem Muito produto aqui Eu vou esperar Esse aqui acabar Pra aí sim Comprar a base Com a nova embalagem E aí, ó Eu venho com um pouco da Nina Que é mais líquida E aí dá esse contraste, sabe? Uma mais grossa Outra mais líquida Eu gosto de vir, ó Espalhando primeiro com o pincel E aí depois Eu dou o acabamento Com a esponja Já apliquei o coré Deixa eu te mostrar Qual que eu usei Esse aqui da Tracta E esse aqui Tem que espalhar logo Que ele vai secando E dá-lhe contornamento Viu? Que o rosto dela É bem marcado Tô passando aqui Nas palas Ó Fim só uma linha reta Tá vendo? Aqui é muito baixo Mas acho que dá pra ver Ó Agora Deu pra ver aqui Aí vem com o pincel Só não para Gente, o blush Não tem blush Na verdade Eu vou aplicar só um pouquinho Quase nada Hoje não teremos Chinelation Ó Tá vendo? Tá bem marcado Vai ser só uma nuance Assim De um chamego Vou me controlar O primeiro Pra encher Aqui em cima também Na testa De nós todos Cuidado com a sobrando O tiquito De brush Vem aí Tu tá vendo? A gente não vai aplicar aqui Na frente A gente vai aplicar Um pouco mais lateral Já pra dar o truque O charme da gata É, tem o cabelo aqui Ó Vem aplicando Assim, ó Não aplica aqui Aí vai fazendo assim Aí assim Estou entendendo Sou péssima pra explicar, né? Mas aí a gente tenta Ó Tá vendo que o blush Ele é um blush lateral Ele não é um blush frontal Frontal é de frente, né? Misericórdia A mesma coisa aqui, ó Do outro lado Vem aqui Um blush mais tímido, né? Aquele blush concentrado Aqui que a gente gosta Sabe que eu gosto De uma chinelada, né? Hoje a gente vai ser Só paz e amor Com blush Pronto Ó Tá vendo? Acho que esse lado tem mais Vamos tacar mais um pouco aqui Tô aplicando um blush cremoso E aí vamos selar toda essa pele Ai, esses cabelos Vamos selar toda essa pele Fica um pouquinho aqui no queixo E é isso Vamos começar então A parte de selar nossa pele Tô fazendo hoje Bem passo a passo mesmo Pra vocês Que fazia tempo Que a gente não Não tinha vídeo assim No canal Ó Pegou aqui o bronze Vai deixar ele um pouquinho Mais marcado Depois a gente esfuma E como a gente vai aplicar pó Depois O que que acontece? Dá sempre uma apagadinha Então é bom Aplicar um pouco mais Do que você aplica normalmente Aí quando selar com pó Vai dar uma diminuída Ó Tá bem marcado Assim que a gente quer Do outro lado a mesma coisa Deixa eu te falar Eu coloquei uma iluminação Aqui na minha frente Que eu tava achando muito escuro Não sei se ficou melhor assim O que que tu achas? Ó Vou aplicar Na verdade eu já apliquei Um pouco de Ilumination Aqui na minha pele Nesse ponto alto Aqui ó No queixo Ponto do nariz E aqui no meio Nessa parte que não tem nada Porque tem ó Contorno Aqui na testa Aqui nesse meio Eu apliquei Dando batidinhas Ilumination Nossa pele ainda está Relativamente molhada Então a gente precisa Selar ela Então vamos lá Tacar em pó Sem Como é que se diz? Sem dó Vamos tacar em pó Sem dó Pra deixar essa pele Bem salada E tudo no seu devido lugar Ó Jesus Cristo Acho que eu nunca Doquei tanto pó Na minha vida Ai Fui do percurso Calma Não podemos esquecer Ó Sei lá Rirpa Para as triplas Assim Seguinte A maquiagem do olho dela Tá um marrom Esfumado Bem no côncavo Marcado E uma sombra Bem clara Iluminando aqui ó Tá vendo que eu fiz Uma marcação aqui Na hora de Deixa eu te mostrar E hoje eu tô Conversadeira Vou tentar Não falar tanto assim Pra o vídeo não ficar Cansativo pra vocês Mas eu só quero mostrar ó Na hora de fazer o contorno No nariz Eu vim aqui ó Apliquei Tá vendo? Embaixo da sobrana E vim descendo Com o Podruto Aí ele já Meio que Fica aqui ó Um semi cut crease Exatamente Só que agora O que a gente vai fazer? Vai ter que vir ó Tá vendo que ele só tá até aqui? A gente vai ter que Vim Com o contorno E marcar Tudinho aqui ó Só aplica Depois a gente Esfuma Mas eu já Meio que deixei o início Aqui ó Recortado Tá vendo que eu tô aplicando De qualquer jeito né? Agora vamos esfumar Vem com o pincel Aqui ó E esfuma Agora vamos aplicar Uma sombra Bem iluminada Aqui ó Em toda Essa parte Interna Do olho Tá vendo? Deixar bem marcado Aqui Bem contornado Ó Ó a diferença Que já deu Um lápis preto Aqui ó Na linha d'água Apliquei embaixo E apliquei em cima Também Tô só dando Uma leve esfumada Antes de vir E fazer O gatinho Ó Vou pegar aqui Esse delineador Da Ruby Rose E vou fazer Com muito cuidado Nesse momento A gente nem respira A gente não fala nada Hum Já que eu levei O cilho postiço Falta a gente fazer O que? Os beiços E ó Vou contornar Primeiro Aqui ó Toda a volta Esse lápis aqui É da Avon E aí tu taca De um gloss Nesses beiços Encolou Aí eu tenho agonia né? Mas vai ficar assim Contorno então Com o lápis marrom E aí só taca O gloss Encolou E ponto Tu gostas Então vai que laje Gente sério Eu amei Eu tô me amando Olha o meu olho Mesmo ele não sendo No formato do dela Eu dei uma puxadinha Aqui no canto E parece que ele ficou Amendoado Assim Mais chameguento Por lá Não esquece Se tu for tentar reproduzir Me marca lá no Instagram Que eu quero muito Muito ver Gente sério Eu admiro as pessoas Que amam o gloss Passam o dia inteiro Com o gloss no beijo Eu não consigo Eu já tô agoniada Que querem tirar Arrancar Ah deixa aí nos comentários Uma nota pra mim De nove a dez Tô brincando De zero a dez Quanto tu acha Que eu mereço Pra maquilagem de hoje Deixa aí nos comentários Que eu vou ficar de olho Não esquece do vídeo De se inscrever no canal E de me seguir lá no Instagram Também Arroba